É a primeira vez que vocês vão estar acordados na meia-noite? Não! A Mônica não, mas os meninos é a primeira vez que vão ver a meia-noite do ano novo. Olha lá! Olha lá! Ei, olha só! Ei, que legal! Feliz 2022! Feliz 2022, pessoal! Hoje já é dia 1º de janeiro. E eu quero saber, quero que vocês contem aqui, que hora que vocês foram dormir ontem? Eu fui a duas manhãs. Duas horas da manhã? E você? Uma hora da manhã. Uma hora? Tu foi a uma hora, Marcelo? Não, foi a meia-noite. Eu acho que o Marcelo foi um pouco antes, né? Eu fui a uma da manhã e meia. Eu fui a uma da manhã e pouco. Mas então ontem eles estavam discutindo por causa do chinelo. E um pegou na mão do outro, começaram a se empurrar. E o Marcelo escorregou pra trás e bateu a cabeça nesse aquecedor. A gente vai ficar uns dias sem lavar esse cabelo, né, meu amor? Já tá bem melhor, Marcelinho. Os adultos também podem entrar, papai. Já faz uma hora e pouco que eles estão se divertindo aí nessa piscina. Hora de ir embora da praia. E o vento vão com Deus. Agora a gente vai ir lá pra Gramado, no nosso céu favorito. Oiê, chegamos, chegamos. Olha só, que legal. Vamos ficar aqui? A gente vai ficar no quartinho do Auxílio da Lula. Olha o quartinho do Auxílio da Lula, que lindo. E olha que demais isso. A gente tem acesso ao pátio aqui. A gente tem a porta direta. Meninos, vocês estão dando pé. Eu tô dando pé. Não acredito. Mas eu quero mostrar então como é que vai ser o nosso primeiro dia de aula desse pessoalzinho. O Bu perdeu o primeiro dentinho dele. E já tem um mole aqui e outro mole aqui em cima, né, Bu? Não, não precisa. Não precisa o papai e a mamãe entrar com vocês? Vocês sabem onde busca? Filha, tu é no ginagem e os manos na sala de aula que busca, tá? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa aula. Boa aula. Aproveitem. Aproveitem. Mas como ela tá com alguns sintominhas aí, a gente vai fazer um teste de Covid nela agora. No timer de 15 minutos que a gente colocou então, ó, continua negativo. E agora a gente vai fazer uma pipoca porque a gente vai assistir lá na TV, ó. Red. Vou ver pela segunda vez. E eu vou ver pela primeira, porque na primeira não me convidaram, né? Foram ver e nem me convidaram. A minha saga com o porquê que eu tô indo agora aqui na vigilância ambiental do meu município. Veja bem. Veja bem. Ontem eu matei um mosquitinho que tá aqui dentro desse guardanapinho e ele é idêntico ao nosso amigo Aedes aegypti. Vou levar o mosquito ali pra ser analisado, pra ver se o condomínio que eu moro vai virar um foco. Vai ser classificado como foco de mosquito da dengue. Depois que eu levei o mosquito lá, eu recebi uma ligação, então, umas três, quatro horas mais tarde, dizendo que tinha dado um problema e eles tinham realmente perdido a amostra do mosquito. Me ligaram pedindo se por acaso eu tinha encontrado mais mosquitos pra eu poder levar lá. No momento eu não tava colecionando mosquitos. Hoje é aniversário da vovó, né? É. E a gente tá indo viajar lá pro sítio da titia Marina pra visitar a avó, a titia e todo mundo, né? A gente gosta bem. Camélia! Imagina a medo dessa fofurinha aqui, né, Camélia? Né, Camélia? Você tá muito dengózinha, Camélia. A bisavó dos trigêmeos e da Mônica e da Cristina, cheia da mão na massa aqui, ó. Já tirou uma... Tá fazendo umas colheitas. Ó, batata doce, bem linda. Olha o tamanho! Já me sujei as mãos. Olha só, a avó Bisa conseguiu tirar o tamanho da batata doce que a avó colheu. Vocês passaram vontade e não vieram de colher? Eu tava guardando a avó vindo. A Marina, a Madro disse assim, faz tempo que a Marina... Acharam! Marcelo tá escrito. Aqui tá escrito. Aqui tá escrito o Marcelo. Marcelo! É, 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 é... Tomei para a saquinha! É, é, é! Vamos procurar a Cristina lá? Olha lá, olha a mamãe assim. Olha lá, olha. Cadê o meu? Olha lá, Matheus. O Matheus não tem? O Matheus cadê o meu? Olha o Matheus! Ele deixou Ele deixou o chocolate aqui Deixou também Deixou Nossa Olha isso, pessoal Agora é rápido Marcelo tá louco, vai no banheiro Agora é rápido Vai, vai Marcelo, vai no banheiro Meu Deus, quanto chocolate Vocês ganharam Mas desde que o Matheus tava meio doentinho Ele veio dormir aqui no quarto da Mônica Pra dormir sozinho e não passar Esse possível vírus que ele podia ter Pros irmãos Como vocês podem ver aí, o Matheus sempre dormiu em cima O Murilo na cama do lado E o Marcelo Na caminha embaixo do beliche Mas durante esses dias que o Matheus tava doentinho Eu comecei a dormir com ele Eu mesma Aqui E agora Já faz 20 dias Que o danadinho Não quer sair daqui De jeito nenhum Por que, então? Eu dormo sozinha Ah O negócio é porque Tu dorme sozinho, é? Olha quem chegou aqui A dona do quarto E aí, filha O que tu tá achando disso? Eu Eu Quero meu quarto Porém eu não quero dormir Sozinha Música Música A maniquinha vai usar a clínica Tem pouco grau, né? Só 0,50 de astigmatismo também, que nem os manos, que nem a mamãe. Então a gente viu muitas armações aqui e a gente escolheu para a Mônica essa daqui da Ana Hickman, que a minha também é da Ana Hickman. E a Moniquinha, então, bota aí para mostrar. Ficou muito lindinha, minha amada. Olha só que linda. Fechando uma mala só, porque são só três dias. Uma mala para todo mundo. A gente está indo para a casa da vovó, né? Partiu o taquara, então, às 10h34 da manhã do dia 16 de junho. Mostra o que o vovô deixou pronto para vocês aqui. Olha só, pirulito, chocolate, paçoquinha, bala de goma. Meu Deus, vovô! Eu posso botar outro pauzinho? Sim, bota outro pauzinho, Matheusinho. Matheusinho está cuidando do fogo que a mamãe começou, né? Marzelinho perdeu um dente agora, né? Agora de noite. Tu quase engoliu um confete. Mas foi tão legal. Eu estava meio nervoso. Tu estava meio nervoso. Coitadinho. Olha a fila. Bom, a sessão estava cheia. A gente veio aqui para fora para brincar um pouquinho. Então, no pula-pula, que a gente disse que se não desce o filme, a gente ia ir no pula-pula. Então, né, pessoal, a gente ia ver o filme dos Minions ali atrás, mas daí como não deu certo, né? A gente tinha ingresso gratuito, só dava para trocar na hora, daí não deu para comprar antecipado. Por isso? Aí a gente conseguiu trocar pelo Fantasminha Luft, que é o que a gente vai assistir agora. Vamos comprar pipoca? Sim! Vamos! Vamos! A gente vai ver ao vivo um jogo de futebol, né? É! De um time aqui da nossa cidade, que é o Caxias. Estamos todos vestidos a caráter. Eu vou ficar do lado da mamãe, senta aqui, mamãe. Eu também quero sentar do lado da Minions. Ah, que legal, hein, pessoal? Olha que legal, né? Fizemos um gol! Atenção, que tem fogo envolvido. Não! Talvez! Talvez! Nessa data querida, muita felicidade, muito dano de vida, talvez você! Nessa data querida, muita felicidade, muito dano de vida! É tudo, é tudo! Então como é que é? É big! É big! É big, é big, é big! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! 1, 2, 1, 2, 1! Vai, vai, vai! De provando, deixa a mãe ver. De provando? Claro! Ai, que lindo! Bem grande isso aí eu achei, Murilo. Vamos ver os tamanhos também. Olha, acho que é pra filmar nós aquilo ali. Olha aquelas coisas ali. Eu tô apresentando aqui com nossos atores. Olha só! Vamos ver se ele vai conseguir decorar os nomes. Eu acho que também não vai. Que legal! Via, V-I-A, de Via Atacadisto. V-I-A, de Via Atacadisto. E aí, vem. Ai que gracinha. Oi. Oi. Mãe veio ver como é que vocês estão aí. Tudo bem? Estão jogando muito? Jogam muito, né papai? Jogam muito, muita quantidade. A Missus Egoísta não quer me dar mais nenhum golinho, hein? Escuta aqui. Eu quero mais um golinho antes de sair. Pode ir me dando. Hoje é dia 4 de outubro e é aniversário de nove anos dos trigêmeos Marcelo, Murilo e Matheus. E a gente vai agora fazendo um churrasco em plena terça-feira para comemorar o aniversário dessas coisas fofas. O vovô veio fazer churrasco. E por que vocês não quiseram ir no passeio? Porque a gente quer comemorar o aniversário com a família. É verdade isso? Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, um, Marcelo, Murilo, Matheus. Ê, pode assoprar a vela. As velas. As velas. Vou botar, amor. Uma figurinha. Qual que é? A tá 13. E cadê ela? Aqui. Agora vamos lá. Uhul. É. Vamos lá. É isso aí. 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 E 1,28. Tá retinho, Fili? 1,27 e meio. 1,27 e meio. 1,29. 1,29 e 24 e meio. 1,29. Uau, bem que o pai achou que tu tava mais alto que os manos. Nosso avião não chegou ainda. Vai se posicionar direitinho. Oi, bon dia. Tudo bem? Oi, meninos. O Matheus e o Marcelo estão aqui comigo. E a Mônica e o Murilo estão na frente com o papai. Nossa, é um apartamento. Olha, que legal. O que é um aparato? O que é isso aí? É uma espécie de tóloga. É uma espécie de tóloga. Olha que legal isso! Vocês viram o relógio do louco? Tá, então eu vim comprar o material que tá faltando dessas duas listas. Moniquinha vai escolher os cadernos então, filhinho. Mônica, o estilo da menina. Abre! Diferença! Ai, mas não quero ver. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Vira, vira, vira. Ajuda eles, papai. Obrigado! Esse foi o presente que a Mônica ganhou do pai e da mãe também. É uma caixinha de som com uma ventosa. O presentão que eles ganharam do papai e da mamãe ontem. Ainda estão precisando aprender a jogar, né? Ali! Mano, eu te vi, eu gatou o goleiro. Gatou o goleiro. Mano, eu te furei duas esquinas, por favor. Tchau. Alá! Aaaaaaah!